Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SORQUE! Aí você é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SORQUE! Aí tá bonitão, tá bonitão, tá bonitão, tá bonitão, tá bonitão Hey, 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 aí, aí, aí Grave pra quebrar vidraça, arruaça Almeirante chega, somos riposos da praça Ritosa, temporada de graça Sem receio, tá escrito futebol Mas tá ligado se você gosta de futebol, pra pegar o vôlei Aí, eu não entendi nada Meu parceiro, eu sou sensei Tá escrito até mais quente Mas seu esporte preferido é o vôlei Aí, por que tem avô no meio É ser receio, você não entendi nada Olha como é que o tio chega, meu parceiro, de repente Te mato na improvisada Você é almeirante, você é almeirante Mas nesse instante eu te peço paciência Você é almeirante, sabe por quê? Porque o idoso da praça já te bate continência Aí, você não entendi nada Aí, mano, sabe o que mais é você pessoa soberana Direto de eles, põe aí Emissão de eles Uou! 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 Que que vocês querem ver? Falar que tá fulitão, né? Tá fulitão aí Aí, aí Aí, a plata é aqui, tá fulitão Quando eu olho seu cadeirinho é diferente Aqui tá feião Tu mete sacanagem, então pega a visão Eu chego e te mato no meio da improvisação Aí, mano, eu tenho tema Tu rouba a Ipanema e eu dei a praia de Ipanema Tu rouba a Bahiana, é diferente Como é que eu passo rap? Por isso, menor, você não entende Olha como eu vou fazendo um free É fique racional, mas você sabe que hoje tu vai cair É diferente da ponte pra cá Porque aqui tu rouba a Ipanema e rouba a Bahiana Que tá de sacanagem, então pega a minha filha Como é que eu passo a rime hoje e você vai cair Entende, mano, no improvisado E não adianta você ficar com o seu papo decorado Falou de futebol, eu sou cristalheiro No futebol é diferente É o Dinho A que é goleiro Porque eu vou te explicar Ou você agarra a bola, seu otário Ou você deixa ele entrar Segundo a nossa Mais 45, seguros adorantes É OSG! É OSG! É OSG! É OSG! Brincou, mais foto dele O chinelo é o Dinho Já roubei Tá de sacanagem Pega a visão Tô chegando e fazendo nem improvisação Porra, o beat já até vira Mano, você sabe quando eu chego agora e você já delina Entende, mano, que eu não amarelo O beat é da praga, você é praga daqui de roubar chinelo Porra, liga de sacanagem, né, mano? Como é que eu já li agora que é o pior Você não compreende na moral Porque é diferente, você me ganhou, mas eu te ganho aqui nessa final Aí você não vai ver Tô na rola, tô lançando e fazendo não proceder É diferente, mano, como eu tô no amarelo Ali tem o Mano Brown, você é o Mano Chinelo Porra, essa graça é fã de freestyle Como eu posso a rima pontuar aqui no detalhe Olha, mano, quando eu vou além Como é que eu não te mato, mano? Eu sei até que você manda bem Você manda bem e eu não amarelo Mas você só manda bem na arte de roubar chinelo Porra, pega a visão, meu Mano Quando eu chego hoje no freestyle provisório Entende? Eu moro na moral, eu faço show Seu futebol é de rua, porque o chinelo é o gol Segundo round direito de resposta em seu time Ei, aí, aí Ei, aí, aí Sem terceiro round, sem terceiro round rapaziada Sem terceiro round É futebol, mas que brisa A pica do meu avô você usa como uma baliza Aí parceiro, eu sou capuloso Da ponte pra cá, senhoras de idade Da ponte pra cá, cê mama é idoso Aí, eu te matando Eu chego no freestyle, meu parceiro Sempre articulando, porque é altinho É inteligente, futebol é goleiro Bota, bota no queixo, meu avô contente Aí, se eu não entender Eu trocadilho, meu avô ficou contente E eu te humilho Aí parceiro, cê tá de malé Bagulho é diferente, no carnaval Meu avô te faz bate-bola Aí, cê não entende nada, meu parceiro Porque eu tô chegando, é o dia freestyle Cê não entendeu, cê é imbecil Bagulho é diferente, cê é adulto E sua mente metiu Sabe por quê? Sagacidade Bagulho é diferente, nem vou falar da sua idade Porque no freestyle eu te espanco Cê não gosta que eu sou velho Gosta de cabelo branco Final de hoje, família Só pra eu ver o campeão dessa final Almirante, Eldin Eldin, Almirante Barulho, quem gostou da rima do freestyle É o Demissi Eldinho Barulho preferiu a rima do Demissi Almirante É o Demissi Almirante Morrada Barulho, quem gostou da rima 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 da